Bom rapaziada, mais um dia de guerra e agora eu tenho certeza que alguma coisa aconteceu, então eu vou ter que falar com a Ju, porque só tem eu, a Ju, tem Xiu e o Ine no servidor. E bom, como a Ju é minha amiga, eu vou lá falar com ela, porque galera, eu estou desconfiando de algo novamente, sim, eu estou desconfiando de algo novamente. Ah, o Ine pegou finalmente aí a família do... Finalmente ele pegou a família do... Ai, do Iorite, mas bom, isso não é nenhum problema. Mas cadê a Ju? Ela sempre fica por aqui e eu preciso muito falar com a Ju, mano, pô. Ela falou que ela mora... Ai! Oxi! Bom, ela falou que ela mora no trem. Mas cadê? Ué! Ué! Será que eu me perdi, galera? Pô, pode ser que eu tenha me perdido, mas eu preciso encontrar com a Ju antes do PP ficar on. A casa versus Rengoku. Pô, foi bem aqui mesmo, mano, press F. Caraca, mano, cadê essa menina, velho? Nossa, perguntei, mano, eu estou aqui no trem, ela falou que ela ficou no trem. Socorro! Aqui! Não estou enxergando! O que é aqui? Oxi! Aqui! Aqui é onde? Ah, tá, ah! Meu Deus! Crade? Aqui, meu Deus, você fala aqui, aqui é onde? Tá, o PP está off, eu posso testar algo em você, Ju? Ahn, pode. Nossa, desce aqui, por favor. Calma aí, só guardar umas coisas no meu baú, vai que eu perco, né, mano? Cadê você? Não, vai perder não, estou atrás de você. Tá, só guardar umas coisinhas aqui, vai. Nossa, para te roubar tudo, não, mentira, vai. Ó, pode? Pode. Ai. Tá, oh, mano. Tá, não morreu, né? Mano, não, e olha que eu já estava com dois corações a menos. Quanto de vida? Era para eu ter ficado com dois e meio. Você ficou com quanto? Eu fiquei com meio porque eu estava sem dois corações já antes. Ah, com meio, né? Ah, beleza, só isso mesmo que eu precisava falar contigo, tá? Tudo bem, mas... O quê? Que estranho, esse ataque antes não me matava, mano? Não, só isso mesmo, tá? É nóis. Tá bom. Foi o que eu falei, rapaziada. Óbvio que ia ser nerfado. Vocês sabem? Eu já estava... Demorou, tá? Demorou, demorou, galera. Eu achei que eu assisti, tipo, no episódio anterior, mas eu já me preparei para isso, tá ligado? Eu já me preparei para isso. Vamos guardar aqui essas coisas aqui. E o que eu vou fazer, galera? Vamos usar isso, vamos usar isso aqui. Tá, eu vou ficar longe de nerf, tá? Eu vou ficar longe de nerf. Mas era óbvio que isso ia acontecer, tá ligado, galera? É óbvio que isso aqui ia acontecer. Pronto. Aê, sabia que isso ia acontecer. Pô, qualquer um iria saber isso, galera. Mas ainda bem que eu me preparei. Você está lá do Crazy? Eu não troco a respiração da pedra, mas... Pô, agora vocês sabem por que eu tive que trocar. Mas não tem problema não, galera. É... Bom, porque qualquer coisa na final eu jogo com a da pedra. Hoje eu vou testar a do sol, então... Na final eu posso jogar com a da pedra, mas... Vamos testar aqui a do sol hoje e vamos ver o que acontece. Eu não sei se eu vou ter para todos os ataques, para mandar bem a real. Mas eu farmei muito porque eu sabia que isso ia acontecer, tá ligado? Tipo, eu sabia muito que isso ia acontecer. Então, bom... Praticamente isso, tá ligado, rapaziada? Vamos ver o que acontece. Mas a da pedra tem muitas formas, velho. Esse que é o problema, mano. Deixa eu ver. Esse solar aqui, Raze. É, muitas formas, galera. Eita, poxa, mano. Pô, tá todo mundo virando aqui o do sol, velho. Nossa, tá. Agora vamos ver aqui o negócio, galera. 20 de 30, 32. Uh! Talvez aquela dê dano. 32 vezes alguma coisa. 82. 42 vezes 2. Tá, eu tenho que usar essa daqui, ó. Ah, mas ela se bem que não é tão legal. Eita, poxa. Eu tenho que estar aqui enquanto eu estou testando a respiração, velho. Tá. Se pá, aqui não vai ser tão legal, não. Mas não tem problema, não. Deixa eu ver essa. É, essa daqui pode ser interessante. Beleza, galera. Tá. Agora eu vou abrir minhas luck blocks. Vou voltar a principal. Mas eu sabia que ia acontecer isso com a da pedra. Se eu não jogar tão bem, eu vou atirar com a da pedra. Até porque... Até... Oxi. Porque eu... Não sei porque esse luck tá batendo em mim, velho. Já que tá on. Já que tá on. Cadê? Já que tá on, né, galera? Beleza. Tá. Vamos trocar agora. Beleza. Falou. Beleza. Tá. Já foi uma. Cadê? Ele tem duas vidas. Ele tem duas vidas. Agora. Ele tem duas vidas. Deixa ele chegar. Ué. Ele tem duas vidas, velho. Mano, tô com a respiração constante. Tá. Ele fugiu. Pô. Ele já perdeu uma vida e fugiu, velho. Só que eu sou mais rápido. Tá. Ele voltou. Toma. Tá. Cadê ele? Mano. Que louco. Tá. Ele tá ali. Vou tentar pegar ele. Ah, tô sem tempo. Vou ter que esperar. Tá. Pera. Mano, esse daqui é mais difícil de usar do que a da pedra, galera. Pera. Nossa, mano. Que ridícula essa respiração, galera. Não é tão boa quanto a da pedra, não, velho. Nunca que esse daqui vai ser tão boa quanto a da pedra. Venha. Esse daqui tá uma batalha de cego do cão, galera. Eu acho que se pá, é melhor eu voltar pra dar... Pra dar pedra mesmo, tá ligado? Porque, poxa... A do sol é meio difícil de usar. Mano, eu tenho a total concentration, né, mano? Ó, deixa ele ver e vai tomar, mano. Beleza. Toma. Beleza. Pera aí. Toma. A dele também é forte, galera. Pronto. Nossa, já matei ele uma vez. Toma a segunda. Calma. Ele vai tomar a segunda. Calma. Tem que tomar a de 72. Calma. Agora. Pegou? Tá pegando. Tá pegando ali. Nossa, ele... Como é o cara maratonista, mano? Nossa, aí corre, hein? Ah, tá aqui. Não soube usar, já era. Beleza. Calma aí. Tá. Nossa, mas aí corre, hein? Meu Deus do céu. Vamos ver se ele morre. Pô, aí... Aí é maratonas, viu? Mas aí é maratonas, viu? Pai, ele tá bugado. Ele falou que morreu, só que bugou. Tá, ele falou que iria uma conta, né? Beleza. Tá, ele tá aqui. Já era. Pô, galera, mano. Pô, o que que tá acontecendo, velho? Já levei o Tenchi. Já levei o Lion. Pô, só quero tirar PVP com a Ju e com o Inei agora, mano. Tirar PVP com todo mundo hoje. Só pra testar a respiração do sol. Mas eu acho que eu vou trocar com a da pedra na final. Da pedra eu uso o melhor, tá ligado? Pô, tô indo lá na base da Ju, velho. Ah, ela tá aqui, velho. Rapaziada, eu também vi que foi adicionado um negócio pra trocar de família, tá ligado? Aqui, ó. Aqui troca a família, ó. Como vocês podem estar vendo aqui, tem esse negócio que DNA alguma coisa. Porém, eu não quero trocar de família, não, tá ligado? Sendo assim como família coach, eu quero jogar até o final como família coach. Eu não tô nem aí, mano, tá ligado? É assim mesmo. Se for pra solar sendo coach, eu vou solar sendo coach. E é isso, tá ligado? Bom, não tem essa friscurinha de ficar trocando de família e etc. Eu jogo do jeito que vem, mano. Do jeito que vem eu vou jogar, tá ligado? O TX já tá com medo. Ai, caramba, mano. Tá muito bom isso, velho. Muito bom mesmo. Bom, não sei o que tá acontecendo aqui não, mano. Mas, bom. Tá a Ju ali. E, sei lá, só quero lutar, mano. E aí, Ju, vamos lutar? Nossa, acabei de terminar tudo, mano, meus negócios aqui. Tô literalmente sem nada. Ó, demora, cara. Só quero lutar. Véi, eu tava tentando fazer uma coisa bem mais importante, sendo bem sincero aqui. Ó o Inevino aqui. Nossa, ele veio pro lado completamente torto, mano. Será que ele vai chegar atacando? Eu acho que sim. É, ele realmente chegou atacando. Tem problema não. Nossa, mano. Mano, ele veio pro lado completamente torto, mano. Por que ele queria vir aqui pro VP? Não, é porque ele veio de um lado da negócio completamente torto. Ah, tá, entendi. Véi, pior que eu tirei meu dash, mano. Porque eu tava, eu tive que trocar de família e meu dash foi embora junto. Eu tô atacando ele aqui. Nossa, mas aqui, a luta no trem aqui tá loucura. Eu tô sem dash, eu não consigo pular, mano. Eu tô com dash. Mas, tá bom. Calma. Cadê? Eu não consigo saber quem é quem. Nossa senhora. Eu não consigo saber quem é quem, esse é o problema. Calma que eu vou chegar em cima, mano. Pera aí. Nossa, agora eu acho que arrebentei ele aqui no Freak Rainbow. Beleza. Nossa senhora. Tá, tá eu e ele aqui, eu e ele lutando. Uma luta insana. Nossa, mano. Pior que vocês têm muita mais coisa que eu, mano. Calma. Eu tô com pouca coisa. Tá, nossa luta aqui tá bem insana. Bom, acho que eu não vou atrapalhar não, mano. Só se ele vier pra cima. Só porque, bom. Eu quero esquentar minha respiração logo. Calma. Como assim, esquentar sua respiração? Porque eu tenho um bagulho que esquenta. Ah, tá falando da espadinha lá? Tipo. Mano, eu também tenho isso. Apareceu umas mensagens na minha tela e eu fiquei sem entender nada. Beleza. Bom, Crazy, eu tô tocendo pra você, mano. Não, acho que essa daqui eu per... Nossa, mas eu buguei. Calma. Buguei. Nossa, mas o bagulho tava ficando... Como não fica agachado assim do nada, tá ligado? Uhum. Não, mas deixa eu ver. Voltou. Vai, pra mim. Vou levar ele pro lugar plano. Vou só comprar a respiração e comprar meu dash de novo, mano. Ah, tá safe. Vou levar ele pro lugar plano. Mas nessa daqui eu acho que eu perco pra mandar bem a realzinha. Bom, boa sorte aí pra vocês. Eu volto rapidão, pelo menos, só pra conseguir meu dash, mano. Eu acho que ele tá indo aí. Fugiu de mim? Tá não, véi. Ele tá querendo me espirar com você. Ele tá esquentando a respiração dele. Eu vou esquentar a minha. Bom, já volto então. Vou só conseguir meu dash e já volto. Demorou. Rapidinho. Nossa, então agora vai ser ele. Vai, esquenta logo, cão. Meu bagulho não tá esquentando por algum motivo. Ah, ainda não esquentou. A dele também não tá esquentando. Deve ter sido algum bug. Nossa, mas eu buguei legal, galera. Não tá esquentando a minha respiração, não. Até ele falou, mano. Não tá esquentando a respiração, véi. Tá dando alguma coisa, galera. Já era pra ter esquentado. Nossa, olha isso. Eu tô muito lagado. Jesus. Esquentei. Cara, se a gente não vem tirar um PVP aqui no spawn, é impossível. Não, melhor. Mil vezes melhor. É que eu tava lá tirando um caju no... Não, não sei pra que vocês... Mano, eu vou ter que batalhar com você usando outra coisa, mano. Não, o quê? Calma, tô com medo. Eu não vou usar mais a respiração. Eu tô bugado. Olha aqui. A minha não tá esquentando, ó. Como assim? Ó. Nossa, sabe o que acontece? Às vezes eu tô aqui parado e parece que eu tô assim, ó. Às vezes, tá ligado? Ah, pra mim também. Nossa, é horrível. E aí, já tá valendo? Já, vambora. Beleza. Você tá usando a mesma coisa que eu? Não, eu tô usando os ataques, mano, da respiração. Nossa, minha respiração não foi uma merda, mano. Nossa, eu tô... Meu Deus, eu comecei o PVP com muita fome, véi. É, se quiser pode comer, véi. Pode mesmo? Você tem... Pode, vai lá. Tem aqui. Nossa, aí, pronto. Eu já comi, eu tenho oito pães. Cara, essa respiração é um lixo, cara. Meu Deus do céu, né? Pode ir? Nossa Senhora. Eu não... Mano, eu não consigo imaginar como que a respiração do... Da lua é tão bosta, mano. Eu também não. Eu tô usando a do solo. Eu tava com vontade de testar ela. Mano, eu não... Cara, eu não consigo imaginar isso, sério. Você morreu? Morri, mano. Ah, e aí, de boa? E aí, de boa? Ô, tô... Cara, me vê... Deixa eu testar uma coisa, por via das dúvidas. Uhum. Me falaram que esse ataque aqui era hitkill. Tem um que é hitkill seu. Nossa, calma. Tá, poxa. Nenhum ataque meu é hitkill, irmão. Não, mas arrancou toda a minha vida. Literalmente, é um peido. É, mas pra acertar isso no PVP, você não acha que é um pouco impossível? Você ainda tá viva ainda, como você tá um peido? Não, porque, tipo assim... Alguma coisa faz eu ficar com pouca regen, tá ligado? Hã? Deve ser minha família. Cocho? Não sei, quando eu fico com fome, sabe? Hã? A minha vida, tipo, eu pego um mini regen, tá ligado? Olha isso aqui, se liga. Deixa eu ver, eu tô minhadinho. Agora eu morri. Não, mano. Você não morre. Fiquei com meio coração. Fiquei com meio coração. É, agora... Cara... Velho, sério, sério. A da lua é a respiração mais média que eu já vi na minha vida nesse jogo, véi. Comparado ao que da lua realmente é. Me falaram que a da lua tinha um... E nas versões antiga ela tinha ataque e hit kill, não tinha? Não lembro, véi. Mas, sinceramente, o ataque dela não é nada hit kill, véi. Aqui atrás. Salve, meu filho. Se for pra botar hit kill... Olha isso aqui. Tipo, o meu ataque dá mais dano. É, supostamente é pra ser esse aqui. Porque é 28 vezes 2, né? Tem que acertar os dois. Ó. Não, calma aí. Esse aqui, ó. 32 vezes 2. Esse aqui, ó. Olha só. Esse aqui é pra ser o hit kill. Mas só acertou um. Não é porque eu só acertei um, tô do seu lado. É que a respiração não acerta, né? É. Se bem que o A do Sol... Acerta aqui, véi. Eu vou mandar bem real. Meu Deus. Esse aí agora me arrebentou. Eu com a minha vida toda. Eu fiquei com 3 coração... 4 coração. Eu vou matar esses merda aqui, mano. Não é possível, véi. O problema é com você, mano. Porque eu acabei de dar um hit kill no Lion, véi. Foi no Lion? Foi. Mas o seu moda tem resistência, a sua família? Acabei de dar um hit kill no Aju também. Ah, não. A Ju não foi. Você tem resistência? Eu tenho resistência. Não, eu tenho resistência, mas a resistência é de aprendizado, né, mano? É de aprendizado? É. Qual até a sua? A minha... Meu aprendizado? Não, sua resistência. 3. 3? É. Estranho. Ué, você tem mais do que isso? Não. O mesmo? É, contra a Ju, eu consigo tirar PVP, véi. Contra você, eu não sei porquê, mano. Meus ataques matam o Lion, o hit kill, mas você, você não morre. O Lion não pôr vida. Ah lá, mas a Ju também, acabou de morrer. Ela morreu o hit kill? Não, ela acabou de morrer, mas um ataque, meu. Mas será que é porque eu tô usando armadura, tipo, de netheryto? Sei lá, cara. Porque, ó, deixa eu ver aqui, ó. Minha armadura... Pô, minha armadura é protection 4, mano. Eu tô evitando usar kit inteiro. É, pode ser isso. É, minha armadura é protection 4, mas ela também tá só no fiapo. Eu não consigo tirar ela. Ela não tem fuga. Quer fazer uma droga, não, mano? Por quê? Você tem um livro do sol aí? Mano, eu tenho coisa pra fazer ele. Você quer? Pode ser. Eu troco ele com você, mano. Por quê? Eu tenho duas coisas aqui bem interessantes. Uma que é o DNA, pra você alterar o seu DNA, tá ligado? Certo. E outra... Tá, beleza. Sumiu do meu índio, mas tava em algum lugar aqui. Outra que era de alterar sua respiração. Você tem... Você não tem maçãzinha, não? Não. Nem da dorada normal? Tenho. Ah, pode ser. Eu troco pra maçã normal mesmo. Tem como parar de me estonar, mano? Tô estonando? Óbvio. Foi mal. Calma aí. Tá. Vai um pouco pra longe, só pra eu abrir o baú. Vai lá. Beleza. Tá. Você precisa de oito, né? Eu preciso do livro. Só o livro. Putz, é que eu... Eu não quero o chifre. Não, não. Ah, você quer o livro? É. Eu tenho as coisas pra conseguir ele. Tem o calcita e tem o bagulho. Não serve, não? Isso aí eu também tenho, velho. Então eu faço uma troca com você. Eu te pago maçã pra você conseguir o livro pra mim. Pode ser. Cola aqui. Eu consigo passar esse livro? Vem cá, me segue. Ah. Não, não. Não é isso. Esse não é um problema não, amigão. Tá, tô aí. Você não tá entendendo. Você acha que você não sabe qual é o problema, velho? Me segue aqui. Tá aqui. Na real, você não consegue falar com o Yoriti, né? É. Ele te ataca, né? Não. Ele não fala só? Não, ele só não me responde. Ah, tá. Pô, eu sei... Pô, eu sei resolver esse bug. Ah. Você tem que limpar a sua respiração primeiro e depois falar com ele. Foi assim que eu consegui a minha... Fala, mas fala com ele. Vê se vai. Não é bug, mas fala com ele. Não, é só quando eu limpo a minha respiração. Foi esse que eu peguei. Isso aqui é inferno. O cara, pior que eu postei tudo nessa respiração da lua, velho. Eu acabei de descobrir que você fez pra só uma bosta. Sabe qual é a minha família, por via das dúvidas? Qual? Você é do Yoriti, não é? Tu se... 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 É, o veneno eu acho que é o mais roubado. Então, é... O regen ele dura só por 3 segundinhos, então não muda muita coisa não. Mas você quer que eu vou atrás do livro pra você? Não, não precisa. Eu consigo essa merda. Tá, então, só limpar a sua respiração e falar com ele sem respiração. Que funciona. Eu tive que fazer isso, senão não ia dar certo não. É, sim, sim. É porque eu pensei que você conseguiria falar com ele pra você já ter outro sol. Não, só consigo se eu limpar a minha respiração. Entendi. Que merda, hein? Eu vou tirar PP com esses doidos aqui ainda. Não, eu vou tirar PP com eles. Isso que eu vou fazer, velho. Olha lá, eu vou atacar eles. É, eles são... Mas eles... É porque eles são ruins, velho. Olha lá. Nossa, será que eu ataco ele? Ah, eu vou embora aqui, mano. Vou atacar os dois. Boa sorte. Valeu. Que loucura, mano. Mesmo nerfando o homem, não tem como parar o homem. Ai, mano, mas a respiração do sol deve ser forte, mano. Eu quero lutar contra a Ju, eu vou falar. Ela é a única pessoa que ainda não tirei PP. Eu quero tirar muito PP com ela. Vou tirar aqui em cima. A área do X1. Aqui é a área do X1, galera. Vai. 3, 2, 1... Já. Beleza. Tá, eu não sei se ela morreu. Não. Tá, mas agora eu pego ela aqui. Beleza. Tá, galera. O bom é que eu tô aprendendo a usar. Toma. Ai, tô preso. Tá, não tem problema prender aqui, não. Toma. Nossa senhora, aí. Aí eu me lasquei. Beleza. Tá, ela tá comendo muita maçã. Tá. Será que ela foi? E eu não tenho maçã, galera. Deixei todos os meus recursos pra lá. Tá, eu vou ter que acertar uma. Eu vou ter que acertar aquela de... De 70 agora. Calma que eu não peguei minha maçã. Mas vamos. Beleza. Se pau, eu levei ela agora. Foi. Levei. Nice. Pra mandar bem a real, a Ju me deu muito mais trabalho do que o Inê. Muito. 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 Eu achei que eu ia morrer pra Ju. Mas, bom. Coisa e Solador Kimetsu no Goiaba está aqui. Eu solo. Kimetsu. Sola. Eu falo. Kimetsu. Vocês digitam solo. Kimetsu. Solo. Kimetsu. Solo. Tá. Tá. Desculpa. 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 Desculpa.